Olá, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do Gabinete de Crise. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do Podcast Conversa. Pois é, aqui estamos nós em mais uma entrevista em que vamos multiplicando-nos, portanto, Podcast Conversa e Gabinete de Crise do Politânque, portanto, em representação do Politânque está aqui o... Oi, este lado, o Emanuel, portanto, este lado aqui do ecrã. E vamos a isto. Exatamente, vamos a isto. E hoje, enfim, Emanuel, abrimos a caderneta de cromos e tiramos o cromo aqui do José Pinto Coelho, sem qualquer tipo de prejuízo. O José Pinto Coelho que já cá esteve, portanto, isto a caderneta de cromos, são publicações que nós estamos a fazer no Instagram do Politânque com todos os candidatos, portanto, vejam lá e vão colecionando os vossos cromos. Vão ver cromos de diamante e purpurinas e prata e bronze e ouro, portanto, indiações especiais é colecioná-los a todos. Já vão aí com algum traço, porque ainda têm os cromos para colecionar da União Europeia. Portanto, para aquelas que são do Podcast Conversa, já lembram-se que em 2019 tivemos com o José Pinto Coelho, também nessa mesma entrevista, no ciclo de entrevistas que fizemos na altura. Quem é do Politânque, recorda-se que o José Pinto Coelho esteve para estar na nossa cimeira em novembro, não esteve por motivos de saúde, sendo ele depois sugestido pelo João Patrocínio, que tinha sido candidato às europeias e também cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, José Pinto Coelho, bem-vindo, aqui é mais um episódio. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite e, antes de mais, quero fazer aqui uma nota de louvor ao Politânque pelo trabalho excepcional que têm feito e que, pessoalmente, muito aprecio, pela vossa abrangência e ética total, falta de qualquer tipo de discriminação e de… Enfim, relativamente, só uma nota, relativamente àquele congresso que fizeram em novembro, eu, no fim de novembro, acusei Covid e falei na altura com o Cláudio, o telefonei e disse ao Cláudio, para se assistir, estou com Covid e, portanto, pesa-me imenso não ir e não quero faltar e perguntei se podia ir o João Patrocínio no meu lugar e o Cláudio amavelmente aceitou e assim foi. Aquela entrevista que fez aqui, em minha casa, em 2019, tenho divulgado bastante e, pronto, tive a meu ver uma boa entrevista e aqui estou eu, mais uma vez, como um cromo que espero que seja um cromo raro, que é desses que valem mais, portanto, vamos lá ver. Mas é, pelo menos, no sentido do humor. Eu acho que o mais importante aqui disto tudo é que, na verdade, o diálogo faz-se pela soma de todas as partes. Depois, as pessoas concordam com uma parte, concordam com a outra parte, ou não concordam com nenhuma parte, também há desses, e todos nós temos uma coisa que se chama responsabilidade, por um lado, e aceitação democrática pelo outro. Ou seja, a responsabilidade de dizermos o que pensamos, de dizermos aquilo que queremos e como queremos atingir, esta é uma responsabilidade fundamental, nomeadamente de pessoas como o José Pinto Coelho e os outros que, aliás, ficamos entrevistando, todos os líderes, têm esta responsabilidade. Dizer algo que vem, para o que vem, como vem e onde querem chegar. Depois, podcast de conversa, polititã, são mais os instrumentos, digamos assim, que fazem a divulgação destas diferentes correntes de pensamento e não, pelo menos eu tenho a certeza disso, em relação ao podcast de conversa e em relação ao polititã, e não fazem qualquer tipo de funil. Ou seja, o que eu quero dizer é, nem para o bem, nem para o mal. E agora, as pessoas pegam no bem e no mal e metem de claro que quiserem. Para as pessoas da esquerda, o mal está na direita, para as pessoas da direita, o mal está na esquerda, e para elas todas, o mal está no polititã e no podcast de conversa. Mas não há problema, porque se nós não tivéssemos a disposição para discutir, o Cláudio certamente não teria feito um podcast, já com mais de cinco anos, e certamente não teria criado um think tank com outro podcast, chamado de Gabinete de Crise, no qual eu tenho muito gosto de participar. Portanto, eu acho que isto deve ficar claro já aqui de entrada, para que não se... Eu sei que, independentemente do que eu disser, vai sempre haver comentários, mas de qualquer maneira fica aqui exposto de que nós temos todo o gosto em aceitar falar com quem tem ideias e não classificamos as ideias. Isso cabe a cada um de nós, como cidadão, fazê-lo. E não cabe ao polititã, muito menos ao podcast de conversa, que até já tem mais responsabilidade, catalogar alguma coisa. A gente divulga, pergunta, confronta, e agora vamos ouvir, porque não estamos aqui para me ouvir, estamos aqui para ouvir o José Pinto Coelho, e portanto eu vou passar aqui a palavra ao Cláudio, para ele começar já a abrir com as perguntas, mas eu queria deixar isto bem claro. Mas José, se quiser... Se me permitem, só uma coisinha, um apontamento antes do Cláudio fazer perguntas. O Cláudio disse, pelo menos o humor, e ficou a meio. E eu devo dizer que, aliás, as pessoas que me seguem no Twitter, por exemplo, sobretudo no Twitter, veem que às vezes eu faço publicações em que digo isto. A arte e o humor, para mim, não têm cor política. Ainda no outro dia, o Ricardo Araújo Pereira gozou comigo, como goza com toda a gente, no seu programa, isto é, gozar com quem trabalha, e muita gente vai ter comigo, visto aquilo que ele disse de ti e tal, e coisa... eu vi e fertei-me de rir. Se ele me tivesse chamado palavrões, é uma coisa. Ele é de esquerda, eu sou de direita, tudo bem, mas o humor, para mim, é sempre bem-vindo. E, portanto, esta é uma nota que eu acho que é muito importante e que une pessoas é o humor e a arte. Muito bem. Bem, aquilo que também importa é a discussão política e, portanto, as perguntas difíceis e as perguntas que nós estamos a colocar a todos os candidatos, portanto, não há perguntas especiais para uns e perguntas especiais para outros. Obviamente que existem perguntas que vão ser desenvolvidas de acordo com que cada candidato for dizendo, porque é necessário aprofundar ou não cada tema ou cada perspetiva ou fazer umas perguntas de encaixe. E, portanto, aqui a primeira pergunta que fazemos é vacinação obrigatória. Sim ou não? Vacinação obrigatória, fazendo clarificação que também fiz depois com o Bruno Norte da Soares, em relação à Covid-19. Não, de maneira nenhuma. Não pode haver imposições nessa matéria, sobretudo perante um panorama que nós estamos a viver e para as pessoas que eventualmente não saibam ainda, o ERCT é o único partido que assumidamente tem estado ao lado daqueles a que chamam os resistentes ou os respirantes ou o que quiserem contra estas medidas em torno do Covid-19. As pessoas têm de tomar posições em relação às coisas. Podemos ser amados ou odiados, mas a nossa posição é sempre, tem sido contra esta loucura a que eu chamei manicômio a céu aberto. Aliás, o Daniel Oliveira fez um artigo no Expresso com esse título precisamente, é gozar comigo mas eu agradeci-lhe, e nós não podemos aceitar que um panorama como este que é o coronavírus, o Covid-19, que está profundamente contaminado por motivações e agendas políticas, económicas e sobretudo obscuras, e perante este panorama de vacinas que não estão suficientemente testadas nem comprovadas nem coisa nenhuma, ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Senão qualquer pessoas são obrigadas a ter um chip, são obrigadas a andar de gatas por qualquer motivo e tem de haver liberdade. E a pergunta que eu faço é apenas esta, havendo liberdade e não havendo esta perseguição permanente aos não vacinados, eu só pergunto o seguinte, as pessoas que já levaram uma, duas, três doses de vacinas, que usam máscara, que se distanciam, que se banham em gel, etc, sentem-se, penso eu, supostamente protegidas. Então qual é o problema delas em que haja pessoas que livremente digam, não, não quero ser vacinado? Porquê esta política de perseguição, de intimidação e de coação às pessoas para serem vacinadas? Porque uma pessoa como eu, não vacinado assumidamente, perdi uma boa fatia de liberdade e como eu, há milhares e milhares e milhares de pessoas. deixámos de poder fazer um grande conjunto de coisas que correspondem a liberdades fundamentais de uma pessoa e a dignidade de um ser humano. Mas pronto, isto é o preço das opções, das opções responsáveis, como disse o Emmanuel, somos responsáveis por aquilo que fazemos. É verdade que sim, e nós todos quando fazemos escolhas, quer seja a escolha que o José Pinto Coelho fez ou a escolha que eu fiz, que são escolhas diametralmente opostas, não merecemos, nem eu, nem o José Pinto Coelho, nenhum tipo de acrimónia pela nossa escolha. Porque eu tenho que lidar com as escolhas que faço. Portanto, a mim pode-me acontecer qualquer coisa derivada da vacina, por exemplo, ter um efeito secundário, ter alguma coisa a longo prazo, poderá ser este o maior risco que eu corro. Uma vacina que foi desenvolvida muito rapidamente e, portanto, tem os seus riscos como tudo. O risco que o José Pinto Coelho corre é um outro risco mais derivado da falta da limitação da sua liberdade nos acessos a determinados sítios, mas mesmo assim tem opções para além da vacinação e, portanto, que eu acho que é importante não deixar o secundário sem saída e eu que sou a favor da vacinação sou contra, objetivamente, a vacinação obrigatória. Porque nenhuma vacina é obrigatória em Portugal, não me parece, não vejo porquê, até porque, normalmente, a maioria dos portugueses fazem as coisas sem que lhes seja imposto. Portanto, todas as pessoas vão dizer pá, segue-se este carneiro, segue-se um determinado, uma determinada linha, ou és um carneiro para o outro lado e segue-se outra e isto já vai da polarização a que já vamos estando, infelizmente, habituados. Mas, Manuel, desculpe interromper, mas repara uma coisa, não há uma lei que obrigue a vacinação, por enquanto, por enquanto, mas na prática o que eles estão a fazer, eles, quando digo eles, estão a falar nos governantes, estão a obrigar as pessoas à vacinação, porque toda a gente pensa que o Cláudio e penso que o Manuel e eu próprio conhecemos pessoas que mesmo não se sentindo muito confortáveis a ser vacinados, viram-se forçados a isso, porque senão não podem sequer viajar. E vejam o que é que o Macron está a fazer em França. Ele já está a obrigar as pessoas a vacinarem, isso vai ser obrigatório, é o próximo passo e penso que isso é absolutamente perigoso e por isso aquilo que o Erg tem defendido é as pessoas serem livres a ver recomendações das autoridades sanitárias, há recomendações e as pessoas livremente, conscientemente, responsavelmente, ou cumprem ou não cumprem. Ninguém pode ser discriminado porque aquelas que cumprem supostamente sentem-se protegidas, portanto, não discrimine os outros. É só isso. Certo. Vamos então agora virar a agulha completamente porque é uma hora e temos muitos temas felizmente para tratar e portanto eu vou agora fazer uma outra pergunta que não tem diretamente a ver com isto mas até poderá ter círculos tanto a propósito da reforma do sistema eleitoral, não é? Círculos uninominais, voto preferencial, alguma destas hipóteses ou outra para melhorar a relação dos eleitos com os seus eleitores? O Erg sempre defendeu, sempre, desde há muitos anos, esta parte, não só no programa político global normal, como os vários programas políticos eleitorais, o Erg sempre defendeu uma profunda revisão e alteração da lei eleitoral porque achamos que é extremamente injusta e que beneficia os partidos grandes. Para responder diretamente, nós não queremos círculos uninominais porque isso acaba por ser uma espécie de caciquismo em que teremos depois, futuramente, uma Assembleia da República a laranja e rosa porque evidentemente vão ganhar sempre, se fossem uninominais, sempre esses dois partidos. Resta dizer o seguinte, nós devemos ter consciência de uma coisa, votemos num ou noutro partido ou na abstenção, não importa, devemos ter consciência de uma coisa que é o mínimo de noção da realidade. Quem ganha eleições ou quem entra na Assembleia da República não são os partidos que têm ideias melhores ou melhores programas ou que se distingam por outras razões. Quem ganha eleições ou quem entra na Assembleia da República são os partidos que têm mais meios ponto final. E estamos a falar em meios financeiros, em meios mediáticos, em colo da comunicação social, porque uma pessoa pode ter um ótimo produto, mas se ninguém conhece, ninguém vota naquilo que não conhece ou que conhece muito mal. E esse tem sido um grande drama. E por isso, para tentar ser muito objetivo, o que o Ergut sempre defendeu foi não haver círculos, os 22 círculos eleitorais que existem. Porque isso é uma, pronto, eu entendo, é um mecanismo eleitoral, vale o que vale, pronto, é discutível. E nós queremos um único círculo eleitoral que compreenda todo o continente, as ilhas e a diáspora. Porque aí não há dispersão de votos. Todos os votos contam. Um partido, se não tiver, por exemplo, se não chegar aos 22 mil votos eventualmente em Lisboa, depende da abstenção, não consegue eleger. Se fosse só um círculo, todos os votos contariam sem dispersão. depois, defendemos o fim do método que também é mais um método que privilegia os partidos maiores, que ao fim de um deputado eleger o segundo já é mais fácil, do terceiro e sucessivamente. Deve ser um método estritamente proporcional. X votos, deputado. E fora isso, defendemos uma legislatura de seis anos. Porque senão vivemos sempre nisto que é os governos eleitos vivem um pequeno estado de graça, depois fazem políticas mais duras e depois no último ano e meio fazem políticas eleitoralistas demagógicas e por aí fora. achamos que mandatos de seis anos são mais eficazes, mais sérios e acabam por evitar a tentação da política eleições. Por outro lado e para complementar, também defendemos uma profunda revisão na lei do financiamento de campanhas e dos partidos políticos. Achamos que todos os partidos sem exceção devem ter subvenção estatal. Todos. Porque, imagine, nas últimas eleições o partido menos votado foi o MAS que teve três mil e tal votos. Como calculo ele deteste a extrema esquerda. Mas tem que ser razoável para todos. Essas três mil e tal pessoas que votaram no MAS têm tanto direito, têm tantos direitos como o melhor e tal que votou no PS que foi o partido mais votado. Não há razão para que essas pessoas sejam ignoradas. E digo isto de todos os partidos, nomeadamente o meu, que tiveram abaixo de 50 mil votos. Isto é discriminatório, isto é arbitrário e não faz sentido. Nós defendemos que a subvenção estatal seja drasticamente reduzida. Neste momento é cerca de três euros por voto. Defendemos a redução para um terço, mas que toque a todos os partidos. Um partido que tem três mil votos tem direito a receber anualmente sobre esses três mil votos. Um que tenha dois milhões de votos tem direito a receber sobre esses três mil votos. E portanto, tudo isto torna muito mais igual, muito mais justo, muito mais equitativo a participação dos partidos nas eleições e na vida política. E depois outra coisa, só para acabar, que é fundamental, que é haver um mínimo de ética, que é o que vocês fazem na comunicação social, porque a comunicação social só apresenta exclusivamente os partidos com o centro parlamentar ou aqueles partidos que a comunicação social por algum motivo quer promover ou quer dar colo. Os outros é como se não existissem. E não é possível fazer-se uma corrida em que uns vão de Ferrari e outros vão de bicicleta. É muito complicado. Portanto, esta é a nossa posição. Bom, enfim, eu acho que toda, isto foi aquilo que eu também já tinha dito na semana do Politanque, que é, todos começam pequenos, não é? A gente começa com zero e depois vão progredindo, não é? Portanto, eu acho que é preciso também arranjar sempre formas. Aliás, ao lado do João Patrocínio, por exemplo, estava o Bruno Horta Soares da Iniciativa Liberal, não é? Portanto, a Iniciativa Liberal também começou com uma pessoa, não é? Portanto, aquilo que eu por se expandia. Portanto, eu acho que todos os partidos, obviamente que há sempre limitações, pagamento de cotas, financiamentos, pessoas que são mais, gostam mais de estar no terreno, outros gostam mais de ficar. por casa, porque em todos, em todas as coisas acontecem assim, existe sempre aquelas pessoas que dão o corpo ao manifesto e depois as outras ficam em casa, há que se fazer sempre o caminho da estrada e o caminho das pedras e tudo isso demora. Agora, o Eric já que anda aqui há muito tempo e eu não me esqueço daquilo que o Jepinho Coelho disse em relação ao Chega, não é? Porque o Chega não tinha reinventado nada, portanto, que tinha inclusive pegado em algumas ideias do então PNR, agora Eric. Portanto, se falamos aqui desta questão dos partidos do sistema e que estão todos pronunciados pela comunicação social alguns, etc, etc, agora aqui a questão é a que é que se deve esta estagnação ou não existe estagnação económica e social em Portugal? Portanto, quais são os fatores que contribuíram para isto e obviamente solução para isto? Bom, são muitos fatores, talvez assim de modo simplista eu pudesse resumir talvez em dois, como digo de modo simplista e quase que a pensar em voz alta naquilo que eu tenho considerado, o partido tem considerado, mas agora perante esta pergunta eu diria, são dois, por um lado a Constituição que é uma autentica camisa de forças ao desenvolvimento de Portugal, porquê? Porque é uma Constituição datada com profundos traços marxistas porque só passados anos é que se retirou da Constituição que até trouxe a obra aquela frase de Mário Soares pronto, mete-se o socialismo na gaveta porque no preâmbulo dizia que Portugal era um caminho em vias rumo ao socialismo e portanto é uma Constituição marxista e com imensos artigos, tem quase 300 artigos, e além disso tem artigos que são absolutamente blindados diz, nisto não se pode mexer ponto final não se pode acabou-se é assim e só pode a Constituição ser mudada com alguns artigos com dois terços da Assembleia da República e a Constituição tem tantos artigos que qualquer coisa que se queira mudar neste país não pode porque a Constituição não deixa e lá vai o Tribunal Constitucional é analisado vem manega e portanto nós defendemos a uma Constituição minimal mais simples possível e absolutamente fundamental não existem Constituições neutras isso é impossível não existem regimes neutros isso é impossível mas na medida do possível o mais neutral que se consiga e só se consegue isso com uma Constituição que seja o mais minimal possível ou seja com aquilo que é absolutamente basilar e fundamental porque de resto depois há todas as leis orgânicas e todas as leis e todos os espaços e todos os por isso é que há todo um conjunto como as artérias as veias os vasos capilares e por aí fora isso é um dos fatores outro fator é que gosto só não a verdade é que estamos num regime gosto só não disto que eu vou dizer ou concordo só não estamos num regime que é corrupto até à medula a corrupção é endémica em Portugal e está cada vez mais profunda e à descarada de tal maneira que as pessoas já quase que encolhem os ombros de vez em quando há um ou outro caso que é mediático mas resulta sempre na detenção ou na punição de um ou dois testes de ferro e os grandes tomorões continuam impunes e portanto enquanto estamos a viver num país onde a Constituição não permite onde a corrupção é endémica e essa corrupção afeta tudo afeta as autarquias afeta os 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 concursos públicos afeta a própria justiça e a justiça que não funciona se a justiça não funciona ninguém está disposto a investir num país os nacionais naturalmente ou estrangeiros onde a justiça não funciona e por isso e isso tem criado um fosso cada vez maior assustador entre os muito ricos e uma classe média cada vez mais esmagada encostada à pobreza basta ver o que sucedeu nos últimos anos que cresceu em 12 mil salvo erro o número de milionários em Portugal e temos neste momento 20% de pessoas encostadas à pobreza e por isso isso para mim são fatores e depois há um outro agora que não posso deixar de falar que foi o desmantelamento do nosso tecido produtivo por imposição da União Europeia quer dizer nós estamos manietados de mãos e pés e com uma dívida um déficit de 180% do PIB quer dizer tudo isto por isso é que eu comecei por dizer há um conjunto de grandes situações eu resumiria dois na corrupção porque esse aí abrange tudo e na Constituição mas já aqui falei de mais ou algumas facetas tudo isto gera um caldo em que já não há remendo possível não há remendo possível por isso é que não era que dizemos é preciso substituir o regime substituir a Constituição porque senão não há remendo possível não podemos esperar que do sistema e repare quando eu digo sistema e trocamos pelo quê? Já lá vou eu vou responder diretamente a isso quando quando eu digo sistema não estou a chamar nenhum palavrão porque sistema significa todo o conjunto de estrutura de poder hoje há um sistema no antigo regime havia um sistema trocamos porquê? trocamos por aquilo que as pessoas quiserem e puderem e que as pessoas querem e podem como é que isso é possível fazer? Só vinha duas revoluções ou por uma revolução que era mil vezes justificada só pelo que se tem passado nos últimos anos já era mil vezes justificada mas hoje em dia é absolutamente impossível eu acho que o 25 de abril foi das últimas revoluções que houve pelo menos no mundo digamos ocidental mais mais felizado na Europa na América do Sul já houve posteriormente mas já não é possível haver revoluções depois disso por toda esta esta globalização e pelo fim da Guerra Fria já não é possível haver revoluções que sejam que possam vingar portanto essa via está arriscada eu digo sem problemas nus uma revolução que te pusesse este regime já era mil vezes necessária não sendo assim só uma única maneira não há outra maneira é um partido eleger dois terços da Assembleia da República para poder mudar seriamente a Constituição Portanto substituindo porquê? Se fosse pelo ERGT o ERGT mudaria a Constituição em N abolia não sei quantos artigos mudava outros e portanto nós defendemos um regime nacional um regime que tivesse outra Constituição que tivesse outra matriz outra matriz política nacionalista obviamente Certo mas essa só aqui fazer a resposta desta pergunta embora tenhamos que passar para outras mas acho que isto é importante portanto substituindo tirando alguns artigos da Constituição que não concordo é que seja tão longa nem tão promenorizada nem tão nem tão intrincada como é portanto dirigindo Portugal para um caminho afastando-se necessariamente da posição do ERGT do socialismo portanto em direção à direita portanto levando mais para a direita e disse aí uma coisa que ficou aqui na minha orelha que foi um partido eleger dois terços da Assembleia para poder mudar o José Pinto vou fazer esta pergunta provocatória não acha isso perigoso? Não repara uma coisa não acho depende do partido obviamente evidente se tu disserse olha o bloco de esquerda vai eleger dois terços claro que isso era o suicídio mas é que o bloco de esquerda pode dizer isso em relação ao ERGT está a perceber onde é que o quer dizer mas ouça mas pode e deve então esclarece também porque é que o ERGT não seria por exemplo é a única coisa que pode fazer não pode falar pelo bloco de esquerda eu sei eu defendo que essas falinhas mansas se todos se entenderem dar umas mãozinhas paz e amor e tocar violas e guitarrinhas isso não existe nós efetivamente estamos numa guerra de mundivisões há mundivisões que são absolutamente incompatíveis com outros e não se eu na minha vida pessoal normal privada eu defendo penso eu que sou uma pessoa civilizada e defendo que as pessoas devem encontrar consensos devem se entender através de enfim de cedências na vida pública isso é muito difícil é mesmo muito difícil e há certas matérias que de um ponto de vista não são negociáveis nem têm consenso nem base de consenso possível e portanto ou se ganha ou se perde ou se manda ou se obedece de outra maneira e neste momento em Portugal nacionalistas como os do ERGT nós estamos na moda baixo quem tem o poder são é a esquerda de um modo geral é o marxismo cultural se fosse num regime do ERGT num governo em que tivéssemos dois textos da Assembleia da República muita coisa mudava e se a nós não nos agrada o que está hoje em dia a outros não agradariam o que vai estar no tempo deles no nosso tempo digamos assim porque todas as vezes repare eu não tenho problemas em dizer nós tínhamos de rever coisas que são autênticas vacas sagradas que ninguém mexe como por exemplo o próprio direito à greve porque o direito à greve fere gravemente o direito ao trabalho dos outros o direito à greve prejudica gravemente a economia nacional e as populações e muitas vezes na comunicação social imagino que há uma greve qualquer num centro de saúde e não sei o que mais e chega lá é possível fazer vários tipos de greve eu sei eu sei mas por isso no Japão não se paga bilhete é só a greve de zelo exatamente exatamente por isso essa coisa de acabar com a greve isso também quer dizer eu não disse é pero oh Cláudio vamos só pôr um ponto de ordem eu não disse acabar com a greve eu disse tem que ser revisto o direito à greve porque nós estamos perante todos nós estamos a ser vítimas de greves sucessivas selvagens que são pedras de arremesso de sindicatos que já nem faz sentido existirem nos modos em que existem na televisão muitas vezes vê essa coitadinha da velhinha que vem de longe chega ao centro de saúde e aquilo que está fechado e só entrevista as pessoas que dizem ah pois é coitadinhos eles têm estão no seu direito e tal não entrevista as pessoas que se revoltam e que diz que isto é uma pouca vergonha que tirei o dia não tinha um dia de férias perdi tempo vivi não sei o quê isto mexe com as pessoas e por isso Cláudio eu não estou a dizer acabar com a greve estou a dizer rever profundamente e como isto há muita coisa que deveria ser revista na nossa Constituição e portanto é evidente que uma Constituição que fosse uma Constituição do Ergte não iria agradar de maneira nenhuma à esquerda ah não iria do mesmo modo que esta não desagrada a nós Certo e é justo tanto um lado quanto o outro é só reunir os votos no meu sangue é tão simples como isto se fosse assim tão simples não era tão fácil Enfim nem Rui Rio mas a questão é que nem Rui Rio nem António Costa estão atualmente nessa condição de chegar a dois terços portanto isso é praticamente impossível e cada vez mais com a polarização dos partidos É verdade mas só o último apontamento sobre isto em Portugal não é só em Portugal mas em Portugal neste momento temos cerca de 50% de pessoas que se abstêm e mesmo quando às vezes não se abstêm é para não votar num partido por convicção votam por revolta contra outro é voto de protesto para afastar outros dos outros no dia em que algum partido e todos os partidos estão sendo a Assembleia da República todos eles sem exceção são subenjamente conhecidos por todos os portugueses porque diariamente nos entram várias vezes portas dentro da televisão toda a gente em Portugal conhece os partidos que lá estão e nenhum deles nenhum conseguiu conquistar a abstenção e a abstenção eu acredito posso estar retornamente enganado eu estou persuadido que a maior parte da abstenção se encontra mais à direita os micro pequenos e médios empresários que trabalham dia a dia sol a sol para pagar os seus impostos para seguir manter o seu negócio e para pagar aos empregados e estão-se a marimbar para a política puxar o tempo e puxar o repriso a regra de geral até assim conservador não decide que não deixe-se ficar não é? ou passo que a esquerda é mais revolucionária portanto toma a ação Exatamente Deixa-me ficar aqui neste ponto que o José Pinto Coelho referiu para passarmos à próxima pergunta o que fazer em relação à carga fiscal e aos baixos salários soluções de taxação e aumentos salariais o que é que o ERG te propõe qual é a visão do ERG Nós entendemos que não dá para mexer apenas num aspecto ou no outro quando tudo está bastante podre tem de fazer tabo a rasa das coisas mas ser só na carga fiscal ou só no aumento salarial nada resulta e vou dar um exemplo muito prático fala-se em aumentar o salário mínimo para 700 para 800 para 900 para 1000 parece um leilão demagógico de quem dá mais e o que é que vai resultar disso? Vamos ser sinceros vamos imaginar que o salário mínimo aumenta por 800 euros isso é um pesado encargo para as empresas privadas e públicas mas para privadas é um pesado encargo porque o funcionário não custa 800 euros vai custar pelo menos uma vez e meia isso ou seja as empresas vão ter de aumentar os preços dos seus produtos e por conseguinte tudo vai aumentar e na verdade para o assalariado para o funcionário para o empregado tudo fica na mesma aumentou o salário mínimo mas aumentou aumentou tudo o resto aumentou o preço aumentou o custo de vida e aumentaram os impostos e aumentou o combustível portanto mexer só no salário que é para agitar à frente das pessoas dizer olha estão aqui outros 500 euros é uma falácia porque a seguir tudo vai aumentar e vão ficar todos na mesma e é surreal o que se passa em Portugal com o preço de arrendamento de casas e com os preços dos impostos indiretos e por aí fora portanto onde é preciso mexer é na na vertente fiscal é preciso baixar drasticamente os impostos o ERG defende a baixa do IVA máximo para 19% nomeadamente porque isso iria beneficiar toda a faixa da fronteira com a Espanha porque há uma sangria uma fuga autêntica de consumo do lado português para o lado espanhol precisamente porque lá as coisas são mais baratas e portanto fixando o IVA máximo a 19% ia ser uma grande ajuda é tão importante como isto as pessoas veem-me com o salário mínimo atual se o IVA baixasse compravam as coisas por mais barato portanto já era na prática o aumento do poder de compra baixar o custo de vida na prática portanto baixar drasticamente os impostos em sede IRS em sede IRC obviamente nós defendemos que haja escalões no IRS obviamente o 9 escalões é de uma entendemos que é de uma selvageria liberal não tem pés na cabeça é evidente que o que ganha mais é uma é uma questão de justiça social de redistribuição a pessoa que ganha mais tem que contribuir mais do que aquela que ganha menos isso para nós parece-nos absolutamente evidente mas para todos os efeitos entendemos que os impostos devem ser baixados em todos os escalões tanto para as empresas do IRC como para os particulares do IRS e a pergunta seguinte a vossa pergunta lógica é posso oferecer eu a perguntá-la? que é a pergunta de um milhão de dólares que é muito mais que um milhão de dólares é como é que se paga? exatamente já sabia disso já aqui está da minha manga como é que se paga força a força repare o dinheiro existe nós é muito ingrato dizemos que Portugal é um país pobre ou miserável ou com dificuldades porque há países que realmente são não há direito achar-se que não há dinheiro há muito dinheiro agora veja-se o seguinte quantos milhares e milhares e milhares de milhões e milhões já foram enterrados justamente no poço sem fundo da corrupção o que se tem esboroado o que tem sido mal baratado o que tem desaparecido deste país o que já se enterrou na tapa o que já se enterrou na banca o que já se enterrou em tantos sítios os privilégios dos políticos e vão-me dizer ah mas isso é só uma gota d'água é é uma gota d'água comparado com o nosso PIB mas também é simbólico os privilégios dos políticos a quantidade de fundações de institutos etc que são de objetivo mínimo sectário ou de vidoso repare quanto dinheiro se podia poupar ou não gastar mal por isso é que há bocado eu falei e estava a rasa e disse que não não se pode mexer num ou noutro aspecto e também há bocado eu falei da corrupção que é o pior drama que nós temos e que impede impede o progresso económico do país e impede o progresso e o bem-estar individual das famílias e das empresas por isso para responder essa sua pergunta de um milhão de dólares a questão é esta é uma coisa que leva tempo eu sei mas há muitas gorduras do Estado por onde é possível cortar e acabar de vez com a corrupção de vez é impossível corrupção sempre existe enquanto o ser humano existe mas combater a corrupção de frente com seriedade e o dinheiro que está a fugir todos os dias deste país deixava de fugir e haveria dinheiro não tenha dúvidas e depois há dinheiro muito 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 mal gasto muito mal gasto e por isso é uma questão de distribuição do dinheiro o dinheiro existe é mal gasto nestas fundações e observatórios e associações é muita coisa mas o Moisés está a falar mas são estas fundações que também dão bolsas de mérito e de estudo e de investigação e tudo mais eu não estou a dizer que tudo é mal tem tudo até porque José Pinto Coelho vou-lhe fazer aqui um spoiler alert que é o Politi Tank é uma associação e como é óbvio vamos recorrer a todos os fundos possíveis para fazermos o nosso trabalho mas o Moisés não disse cortar com tudo isso disse há muitas fundações associações etc que temos que averiguar se são realmente úteis ou se estão só a encher os bolsos de alguns mais uma vez eu não estou a dizer cortar com tudo há bocado mas por exemplo que fundações que fundações é que acabávamos por exemplo é preciso não sou eu que sei aqui à partida já não tenho a lista das milhares de fundações que existem mas há N fundações que servem para que são uma maneira de enriquecer os bolsos de alguns mas quais? é que não podemos dizer isso é que senão eu também começo a dizer que os partidos servem para enriquecer os bolsos da gente e muitos servem e muitos servem mas a questão é que eu não digo porque eu não fiz nenhum estudo empírico relacionado com isso sim sim eu também não eu também não não fiz nenhum estudo empírico mas são situações que tantas vezes vêm em lume mas quais? e eu não lhe sei dizer aqui nenhuma não sei se vêm em lume nenhuma ou essa eu lhe disse mas acha que eu tenho memória para tudo olha honestamente se eu lhe sei dizer o nome de duas fundações Mário Soares e Oriente só existem essas não me lembro demais quer dizer mas de certeza vamos lá ver neste sistema que é absolutamente é verdade neste sistema que é absolutamente corrupto há imensas fundações que até são feitas só para ser uma fachada para desvio de dinheiro aliás havia uma porque há coisas que não é preciso estar a fazer estudos que são coisas que se sentem aliás até havia mas a fundação de Oriente fez desvio eu não tenho nenhuma prova disso não tenho pronto ok quer perguntar não eu não estou a falarizar aqui aos tempos fez-se uma piada em que quando o Sócrates foi preso o Mário Soares é uma piada que em cartoon talvez havia aí os bonequinhos com umas legendas e o Mário Soares virava-se para o Sócrates devia ter feito uma fundação compreendo portanto há esta perceção não é preciso estudos há uma perceção de que de facto existem várias fechadas as pessoas falam nos offshores sim senhor há offshores e temos que estancar essa sangria mas há coisas que não são offshores mas são fechadas para lavar dinheiro para meter os moços de alguns porque há pessoas que estão cada vez mais ricas nós temos em Portugal milhares e milhares milhares novos milhares nós não enriqueceram a trabalhar no duro não podíamos ser higienos agora se me perguntar a mim qual fundação quais fundações não sei aquilo que eu digo e que o programa do partido diz tem que ter mais cuidados a dizer isso não tem nada a ver com outros partidos não mas o Chega também vinha com essa coisa depois cria mais outras provas não estou apenas a dar aqui um encontramento que não é uma ideia isolada aquilo que nós dizemos é que eu sei tem de haver tem de haver aqui é uma fiscalização muito mais séria sobre todas essas fundações observatórios os institutos etc é só isso e aí também se pode poupar dinheiro mas atenção mas isso nem sequer é o grosso da fatia o grosso da fatia chama-se corrupção isso aí pode ser pode ser fechada para algumas corrupções certo temos temos cerca de mais 20 25 minutos ainda temos aqui algumas perguntas para fazeria que vai a seguir vai pode continuar nessa linha de raciocínio que está da fatia do dinheiro etc há uma grande fatia do orçamento do Estado que vai justamente para o SNS o Serviço Nacional de Saúde mas nós estamos a assistir desde há muito tempo para cá que é profissionais do público a saírem ora para o privado ora para o estrangeiro portanto não é apenas no tempo de Pedro Passos Coelho onde se fazia reportagens à porta dos aeroportos a falar dos jovens portugueses que o MH para Londres e tudo mais agora também também os temos e para fora e tudo mais a questão é qual é a visão do ERCT em relação a este SNS enquanto nacionalistas portanto não há privados como é que seria esta questão seria tudo corporativo não nós entendemos que há lugar para os dois há lugar para o privado nós não somos nada desse género nós não somos socialistas nós temos um profundo profundo respeito pela propriedade privada e pela iniciativa privada o que entendemos como nacionalistas é que há certos setores vitais para a nossa soberania e economia que devem estar na alçada do Estado ainda que eventualmente possam ou pudessem ser privados têm de estar tutelados pelo Estado e falo por exemplo de recursos naturais falo de transportes de comunicações energias etc isso nós defendemos que o Estado tem de tutelar a cada mão do Estado mas não impede que haja também o setor privado no mesmo no mesmo hábito por exemplo na educação deve haver um ensino do Estado tendencialmente gratuito mas isso não impede que não possa e deve haver instituições privadas de educação do mesmo modo na saúde deve haver um SNS tendencialmente gratuito mas isso não invalida que possa e deve haver hospitais privados o que não pode acontecer é que os privados acabem precisando de um sugador nomeadamente até de médicos e tudo e que deixem o SNS com um serviço miserável e portanto deve haver investimento no SNS e mais uma vez tem de ser investimento controlado não pode ser não pode ser um mal baratar de dinheiro de dinheiros públicos e mais uma vez eu não vou acusar nada nem ninguém mas também existe uma percepção que muito muito dinheiro é muito mal gasto no SNS pronto não estou a fazer acusações é preciso controlar melhor as contas dos nossos bolsos que são pagas por todos nós relativamente aos médicos aquilo que o Eric tem até um ponto sobre isso nós entendemos que devia ser indexado a cada médico que acaba de se formar um tempo de serviço igual aos anos que estudou pagos pelo Estado ao serviço do SNS porque justamente há esta sangria os médicos vão para o privado ou vão para o estrangeiro e andámos nós a investir anos a formar médicos mas eles vão porquê? eu já lhes vou dizer porquê ganham mal eu sei porquê mas o que era que nos quisesse o que é que faria mas eu vou explicar faz bem eu vou explicar eu não gosto de fazer coisas assim à moda dos comunistas que é exigir exigir o que nós defendemos é que haja uma indexação de um médico que foi formado estudou 6, 7 anos não importa então tem de dedicar esses 6, 7 anos a ganhar ao serviço do SNS mas não podemos obrigá-lo as pessoas são livres muito bem quer ir para o estrangeiro vá quer ir para o particular vá mas então tem que pagar ao Estado aquilo que foi investido nele portanto há essa solução e porquê que eles vão para o estrangeiro e não sei o que mais porque ganham mal um médico e o enfermeiro ganham mal e portanto voltamos ao início não é possível mexer só num ou outro aspecto baixando impostos os médicos pensariam a ganhar melhor gerindo melhor a causa pública porque uma das coisas que nós entendemos é ética na causa pública e o Estado é gordo e existe Cláudio é assim eu não vou particularizar não vou falarizar mas é uma coisa que toda a gente sabe é uma percepção comum que existem tachos tachinhos e tachões e empregos claro que existem em vários sítios pronto e portanto aliás este é um maior governo da democracia não é? e portanto eu podia dizer oh claro não pode fazer essas afirmações quer dizer há coisas que nós não fizemos um estudo mas podemos porque não mas esta pode porque é efetivo foi mesmo as nomeações as nomeações mais níticas ou seja mais níticas mais nomeações e mais assessores e consultores mas não é só este governo tem sido mas não é só este governo as empresas públicas são sempre deficitárias porque justamente são albergue de pessoas com cartão do partido eu não estou a falar do funcionário público do coitado do que estava ao balcão não estou a falar é dos grandes cargos que são criados para este e para aqueles e para outros isto só é preensível então o médico forma-se e quer fazer a sua vida quer-se valorizar mas é preciso então mexer na carga fiscal para que possam ganhar melhor e entretanto temos este esta proposta que é os médicos terem de estar ao serviço do SNS um número de anos igual àqueles que o Estado investiu neles podendo opcionalmente se não quiserem são livres eu quero ir para a Austrália sim senhor eu quero ir para um hospital privado sim senhor mas então tem de restituir aquilo que foi gasto com o seu posto não é posto escolar é o seu posto universitário são simples conto isto é uma proposta pronto muito bem fica a proposta do Erdo acho que mais claro não podia ser portanto agora vamos passar aqui uma pergunta que todos nós já sabemos a resposta mas não vamos deixar de a fazer porque fazemos a todos e portanto vamos fazer hoje da Pinto Coelho também qual é a relação de Portugal com a Europa mais federalismo ou mais independência esta quase responde sozinha mas se quiser desenvolver um bocadinho esteve à vontade eu desenvolvo eu desenvolvo o Ergut é evidentemente contra a União Europeia sobretudo uma União Europeia federalista nós somos contra agora vamos contar então mas pretendem sair pretendemos podem sair não não é possível nós não somos inconscientes neste momento é totalmente impossível sairmos da União Europeia morríamos no dia a seguir o mal está feito temos é que devagarinho ir folgando os laços que estão à tarde de mãos e pés havia antigamente como todos estavam a comunidade económica europeia uma comunidade económica europeia que protegesse os interesses dos europeus a nível económico e de transações e de deslocalização de pessoas e bens tudo bem agora quando começa a entrar na tentação de fazer um federalismo de um super poder que tem mais poder que as constituições nacionais isso não podemos aceitar portanto nós somos frontal e inequivocamente contra a União Europeia sobretudo esta União Europeia cada vez mais federalista totalitária porque é totalitária e eu eu pessoalmente acho que é impossível para ver quanto tempo é que demorará mas uma construção como estas que é artificial um dia vai ruir não é possível manter fiquei felicíssimo com o Brexit felicíssimo até quase que entrei já em euforia achar que isto tinha sido efeito dominó não foi ainda mas quem sabe um dia saia Polónia saia Hungria saia... bom portanto menos federalismo muito menos não independência social nós defendemos uma Europa das Nações ponto final esse é o nosso modelo Europa das Nações que por ser uma Europa por partilhar de uma matriz civilizacional comum pode e deve estabelecer N acordos sobre dos mais abertos contextos desde ambiente economia mobilidade das pessoas sim mas acordos livres onde os países não sejam coagidos e não sejam uns reféns de outros mais poderosos vou fazer aqui uma provocação ao José Pinto Coelho se não se importe estou habituado estou habituado então é só mais um dia no escritório para si é é mais um dia para a reforma muito bem muito bem não acha que e diga-me sinceramente não acha que Portugal foi um beneficiário de todos os fundos que vieram desde que entrámos e se foi se acha que sim não pensa que quem distribui os fundos tem também direito a dizer olha tens aqui o dinheiro mas tens aqui um determinado número de regras condições para poderes aplicar este dinheiro e não acha que esse dinheiro tenha contribuído para o desenvolvimento de Portugal nestas últimas ou seja desde que entrámos sim é absolutamente é absolutamente inegável que temos muito melhores estradas melhores autostradas melhores infraestruturas isso é absolutamente inegável ninguém está a negar aquilo que entra pelos olhos a questão que se põe é isso paga a fatura um preço muito elevado que temos a pagar de perda de soberania de perda de objetivos futuros de esperança e para si não compensa não para mim não compensa e digo uma coisa infelizmente entrámos numa numa lógica de subsidia de dependência assim como há infelizmente uma lógica de subsidia de dependência que há em Portugal muita gente faz do subsídio forma de vida porque estão habituados a isso e porque os próprios governos dão esse exemplo nós vivemos de mão estendida em relação à Europa agora estão à espera do maldito da bazuca e não sei o quê não fazem nada se não forem as molas da Europa e isto é o nosso ego que está a se apertar cada vez mais quanto mais nos pomos à mercê da Europa comodamente mais ficamos dependentes das suas das suas diretivas e das suas imposições aí tem razão quem dá aludiar diz o aludiar mas olha agora faz assim o que acontece é que Portugal tem capacidades temos uma história que demonstra isso que somos criativos somos inventivos quando queremos infelizmente este país com tanta história está sem encostar aquilo que é o facilitismo de subsidia de dependência a nível nacional prefere viver de subsídios que falham-lhe fora e que depois é preciso que se note também que muitos desses milhões que entraram da União Europeia foram mal aplicados e desapareceram nos bolsos da corrupção mas oh José aí já não é culpa da União Europeia não é culpa da União Europeia eu sei aí não é culpa da União Europeia eu não estou a pôr os malos todos num só sexto não estou a pôr todos os ovos num só sexto estou a falar estamos aqui a conversar sobre toda esta situação sim sim mas eu estou a fazer este ponto exatamente para clarificar para não ficar a ideia de que o José acha que a União Europeia é o papel não e repara uma coisa se houvesse uma União Europeia com quatro ou cinco países ali no centro da Europa eu estava menos distintas é com eles nós como nacionalistas preocupamos é em Portugal quem deve mandar são os portugueses e se outros países entenderem que devem fazer uma União um Benelux o que quer que seja uma Comanuel isso é com eles nós não temos que nos meter nisso pergunta-me a posição de Portugal do nosso ponto de vista perante a União Europeia eu digo não no dia em que for possível sair que seja o mais rapidamente possível e para isso temos de de alguma forma reerguer a nossa produção nacional a nossa indústria nós deixámos abater tudo nós tínhamos tanta coisa a cirurgia nacional tínhamos a Soria Femme tínhamos a LISNAV tínhamos N coisas que deixámos deixámos ir embora e podemos perdermos muita soberania mas a cirurgia nacional continua aqui no Seixal mas já não é o que era que aliás que é um programa de saúde pública aqui no Seixal diga-se eu sei eu sei mas já não é eu sei mas já não é o que era e quanto a isso de problemas de saúde pública bom isso vai ser sempre uma guerra eterna sempre entre por um lado aqueles que querem progresso a qualquer preço e por outro lado os ecotontos que são os fanáticos do ambiente e nós aí temos eu aqui não me coloco nos ecotontos mas eu só tenho a dizer o seguinte que é quando os prédios ao lado da Cidurgia Nacional tem o mar desgastado e a tinta dos carros a cair aos pedaços por causa das escórias que são lançadas pelas chaminés e a fábrica não quer fazer nada e a Câmara Municipal se achar a resolução que faz é invadir a fábrica e depois obviamente que o dono da fábrica carrega no pé e vem a GNR para trazer de fora o presidente da Câmara não me considera conto mas eu não mais uma vez ao claro eu não lhe chamei isso e sabe o que é que eu estou a dizer mas só para clarificar também a minha posição eu sei eu sei mas por um lado por um lado há aqueles que querem um progresso a qualquer custo justamente estão-se as ditas para os carros dos outros e para os prédios e para a saúde nós não vamos por aí não é o progresso pelo progresso mas também não vamos pelos ecopontos e sabe para o que é que eu me refiro que são aqueles que não se pode fazer nada por causa das abelhas únicas que há naquele sítio por causa de um ecossistema quer dizer nós não vamos nem por um lado nem para o outro tem de haver um equilíbrio ponderado amadurecido e sensato entre o bem-estar das pessoas o progresso e também o património ambiental que é nosso e que é dos nossos filhos e nós temos de deixar um legado e portanto as coisas têm de ser feitas com pés e cabeça e é evidente que se uma fábrica está num sítio onde não deveria estar então não tem de estar agora não se pode é bater coisas só porque nós já já a conversa tive uma deriva passámos da União Europeia para não se pode deixar de fazer certas coisas só porque há ali um cardume de peixe que é único ou porque há ali umas florezinhas que são únicas e é isso que eu chamo os ecotontos mas não não estava a avisá-lo assim nem para o que eu sei eu sei eu sei que não até porque nunca nunca tive nunca tive uma posição nesse sentido mas é assim o José elencou aqui só uma pequena provocação que é o José o José Pinto Coelho estava aqui a colocar o ponto de que os portugueses são inventivos são criativos e tudo mais só estou à espera que os portugueses nacionalistas do ERC sejam também criativos e inovativos em relação à própria a própria estrutura lá está estamos há os anos a ouvir dizer que são um partido pequeno e que não conseguem fazer mais portanto das duas uma ou não têm as características portugueses ou não há vontade sabe uma coisa eu respondo de outra forma o facto de sermos inventivos e criativos e resilientes porque é isso que caracterizou antes de irmos para a última pergunta ah sim o facto justamente o facto de sermos inventivos e sobretudo resilientes que isso faz parte também é que permite o ERC que tem de existir ao fim de 20 anos tanta pancada que leva sistematicamente e de falta de meios e de igualdade de circunstâncias porque vejo a quantidade de partidos que já apareceram e desapareceram depois do ERC de PNR existir já houve muitos partidos com muito mais meios o Manuel Monteiro o do Rui aquele OMEP do daquele homem dos imigrantes o Rui já me lembro o nome dele que era OMEP o MMS etc muitos partidos apareceram e os que existem todos eles sem exceção há exceção do ERC mas que é o único que eu estou a ver todos os outros sem exceção são partidos que vivem de coligações vivem com ligados uns com os outros vivem com ligados a fazer de moleta partidos maiores e depois acabam sempre por ter um vereador aqui, um vereador aqui lá etc e o ERC não tem nada que ver com a competência nem com nada disso o ERC te paga um preço que nós assumimos que é o preço de ser realmente antissistema e portanto isso tem consequências não há nada que não tenha consequências e nós sabemos disso isso não significa que não alertemos as pessoas para dizer atenção há uma grande desigualdade há um banimento político há uma censura política porque isso existe agora não somos uns coitadinhos nós temos esta luta com resiliência com a criatividade possível com poucos meios vamos avançar porque faltam-nos 5 minutos e pronto portanto com certeza a mensagem sim a mensagem a mensagem está passada aliás já foi assim basicamente que abrimos também o debate agora aqui a pergunta final que é nós obviamente fazemos sempre a pergunta na lógica de o partido o partido em causa ganhar as eleições ou fazer parte de uma coligação que seja uma forma que seja uma forma de poder do governo agora aqui a questão é qual é ou quais são as medidas mais urgentes de se aplicar em Portugal teve essa pergunta mas depois esta conversa são tantas tantas são todas então eu diria simbolicamente simbolicamente há duas duas uma de circunstância e outra de fundo a circunstância é justamente nesta situação de dita pandemia se o ERGT fosse governo acabava com todas as restrições proibições e imposições passando-as todas a exclusivamente recomendações só e portanto quem quiser cumpre quem não quiser não cumpre e estamos a falar a nível individual ou a nível coletivo um restaurante que quere ter só atender quatro pessoas em cada mesa é livre de fazer depois o cliente vai ou não vai o restaurante não quere cumprir não cumpre e não pode ser punido por causa disso a outra do ERGT e que é uma grande preocupação que temos que é a substituição populacional a que a Europa está a assistir e Portugal não é extensão embora esteja mais atrasado e portanto não seja tão visível o efeito que se vê em França em Baterra Alemanha Bélgica e por aí fora e portanto a primeira medida seria mudar a lei da nacionalidade passando a consagrar os justos em Guinness como critério e não haveria mais portugueses dados como portugueses administrativamente com o papel a dizer que são portugueses quando na realidade não são portanto seria uma medida de circunstância e uma medida de fundo muito importante portanto o Abramovitz não seria não seria cidadão português portanto este nunca mais acabava claro que não claro que não isso é uma fantechada isso é uma fantechada isso é comprar isso é o poder justamente do capitalismo selvagem ele é português aonde? aonde é que ele é português? quer dizer só porque tinha um bisavô não sei o que e tal isso é fantechada não seria o mais direto é possível ok Emmanuel não sei se tens alguma não eu sei que tu vais fechar agora um episódio portanto eu vou da parte do polititã estando aqui o nosso nosso presidente não omitindo o nosso presidente mas eu da parte do polititã quero agradecer por exemplo em que eu toda a disponibilidade tem sempre demonstrado por todas as iniciativas para as quais é convidado e para aquilo que pronto para poder dar voz ao trabalho que faz também às ideias que desenvolve da parte do polititã que só temos a agradecer assim como a todos os outros que aceitam mais aceito nada e eu acho que esta colaboração entre o polititã que o podcast conversa e outros meios de comunicação como já tivemos com o jornal o diabo por exemplo só engrandece a cultura democrática e portanto eu termino como comecei as ideias estão na mesa cada um pega nas que quer força cláudia eu que agradeço Emanuel muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo vosso trabalho portanto obrigado José Pedro uma vez mais por ter estado aqui faço minhas as palavras também do Emanuel nós obviamente que falamos com todos não cabe a nós diabolizar ou santificar quem quer que seja individualmente cada um de nós tem as suas preferências políticas como é natural aquilo que nós procuramos fazer é que os partidos venham aqui e possam dizer ao que vem porque se acontecem essas questões que o José Pinto Coelho disse e que já tinha dito em 2019 que eram os chamados critérios editoriais aqui os critérios editoriais é quem quiser vem quem não quiser não vem Parabéns Volto a dizer o André Ventura foi convidado para estar aqui também além de ter bloqueado o podcast conversa no Instagram recusou recusou portanto quando se faz um post a cascar de alta baixo com o André Ventura e as suas hipócrises e congruências é o que se recebe portanto alguém que diz que faz o sistema tremer e depois não aguenta um podcast com 5 anos de existência há está muito a dizer portanto termino com aquele abraço de amizade a todos e portanto se estás então no gabinete e Manuel vou-te ser sincero eu tenho adorado estar a fazer estas coisas de no mesmo slot despedir-me de duas formas diferentes eu posso fazer eu posso fazer era isso que eu te ia propôr faz do gabinete então mas despedes-te tu porque o episódio é do polititank e eu depois fecho muito bem então é assim para todos aqueles que estão no podcast conversa já sabem despeço-me com aquela habitual amizade e como eu digo vocês sabem então mais de cor até lá tenham boas conversas e já agora dia 30 de janeiro vota bom e da parte do polititank tenho a agradecer esta colaboração e como vocês já sabem de cor e salteado como o Cláudio costuma dizer e eu também já interiorizei pensem muito e boas crises votem no dia 30